para refletir sobre o conceito de singularidade. Se você não está com tempo para me ouvir falando sete minutinhos, salva o vídeo aqui, depois a gente conversa, me assiste, porque eu acho que esse conceito é muito legal falar. Eu falo em todos os vídeos que eu odeio muito curso online. Muitas pessoas concordam comigo e vêm me falar depois, pô, por que se eu odeio tanto curso online? Eu nunca destrinchei muito bem o porquê eu não gosto, apesar de ser um consumidor de cursos online. Então nesse vídeo eu vou dar alguns argumentos para vocês, porquê eu não gosto. E agora o Johnny Pils está no Instagram, no IGTV, porque eu sinto que é um formato que adere melhor ao Instagram. Vai estar no YouTube também, vai estar no YouTube, mas nesse formato aqui na câmera frontal, na vertical. Certo? Por que eu não gosto de curso online? Então eu desenvolvi um raciocínio aqui muito simples, que é, eu já comprei muito curso online, já comprei e continuo comprando curso online. O problema é, a gente tem que fazer uma peneira nos cursos online que tem, todos os influenciadores hoje descobriram como monetizar o conhecimento deles, como monetizar toda a trajetória de sucesso deles. Como eles fizeram isso? Empacotaram todo o conhecimento, ou a sua trajetória, o seu processo, e colocaram isso em vídeos, em textos, e te venderam por maravilhosos R$799,00, a R$1.000,00, a R$3.000,00, que é o que você paga nesse tipo de curso online de grandes influencers. E eu já vou deixar bem claro que eu já consumi, eu já paguei por esse tipo de serviço, e me arrependo amargamente de vários cursos que eu comprei, não todos, mas vários cursos. Isso acontece, tem um cara que foi pioneiro nessa venda de curso online, que ele está há mais de 10 anos no YouTube e no Instagram, que é uma grande referência, que é o Erico Rocha. Ele fez a estratégia do lançamento, que não é dele essa estratégia, se não me engano é um cara dos Estados Unidos, ele só replicou isso para o Brasil, que é um empreendedor incrível, porque ele pegou essa estratégia e hoje ele está ganhando milhões. Ele é um cara muito bom empreendedor, que pessoalmente eu acho que ele é muito bom. A estratégia é muito boa, não é à toa que todo mundo está usando, e que está todo mundo ganhando tanto dinheiro com um curso online. Pode ser famoso ou não famoso, hoje se você vende um curso online, com certeza você vai ter um ou dois consumidores ali para você ensinar. Do que consiste essa estratégia? Eu acho que as palestras gratuitas que ele faz, que são 5 dias sobre a estratégia, que esses 5 dias se resumem para você comprar o curso depois, que também é uma outra estratégia do próprio curso de lançamento. Você fazer uma live ao vivo de graça, para você depois fazer o gatilho para o cara comprar seu curso, que hoje você vê muito isso. Você entra num vídeo do cara falando que vai te ensinar os 5 segredos, ele te ensina 5 dicas meramente superficiais, e no final do vídeo ele fala assim, não, mas quer realmente saber como é ser bem sucedido, como investir melhor? Meu curso está na descrição, acesse ele lá. E essa é uma boa estratégia, uma estratégia que funciona, está todo mundo comprando, só que eu não acredito nela, porque pessoas e o conceito de singularidade entre aí são diferentes entre si. Pega, por exemplo, dois escritores. Dois escritores de épocas diferentes, com personalidades diferentes, pais diferentes. Machado de Assis e J.K. Rowling. Não sei, veio da minha cabeça esses dois nomes. O processo de escrita dele são muito diferentes. Então, se o Machado de Assis fizesse um processo de escrita interessante, o dele que ele ficava sentado, não sei como ele fazia, mas sentado por horas de escrever, enquanto a J.K. Rowling só sentava para escrever quando vinha algo na cabeça dela, não sei se é assim, é um processo de escrita diferente, concorda? Porque eles sentiram que é melhor para eles fazer daquele jeito. E o que os influenciadores estão fazendo? Eles pegam esse processo que funcionou para eles, vendem para você por mil reais, e muito provavelmente esse processo não vai funcionar para você. Porque é o processo deles, e cada indivíduo é singular, cada indivíduo é único. Então tem pessoas que são da manhã, pessoas que são da noite, pessoas que são da tarde, produzem melhor, e eles acabam te vendendo uma verdade universal única, que não é uma verdade, não é única e funcionam para eles, mas podem não funcionar para vocês. Então eu, que não sou influenciador, mas estou tentando me expor um pouco mais, não vou vender um curso com a minha metodologia, porque eu não acho que é, eu não posso colocar um valor na minha metodologia que pode não funcionar para você. Para mim tem valor, para você pode não ter valor, e está todo mundo pagando por algo que não tem valor para elas. Entendeu? É um conceito meio doido de falar agora, mas eu sinto que a minha metodologia é muito mais para inspirar vocês a buscar a própria metodologia do que realmente eu ganhar dinheiro e você ficar aí sem saber o que fazer e ter com mil reais a menos, certo? Porque muitas vezes eu saí de um curso, falei, meu Deus, eu estou com mil reais a menos e não aprendi absolutamente nada. Então eu estou te dando de graça o conhecimento que eu estou aplicando na minha vida para você falar assim, putz, como que eu posso me autodesenvolver nisso? Como posso me autoconhecer melhor e criar meu próprio processo? Então essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer. Como eu posso me autoconhecer para também criar meu próprio processo de criatividade, de escrita, de sucesso? É o que eu falo, investimentos, eu sou aderente à abordagem minimalista dos investimentos. Ter investimentos que você não precisa demandar muito de tempo, nem de conhecimento para investir. Então essa é a minha metodologia. Mas tem pessoas que gostam de dispor de tempo e ficar fazendo seus trades e ficar estudando sobre investimentos, conversando sobre investimentos, aquela ação sobe o décimo o dia inteiro olhando o mercado financeiro. E se eu vendesse um curso para essa pessoa usando gatilhos mentais de urgência, de necessidade, a pessoa ia comprar, fica com mil reais a menos e não ia usar do meu referencial, porque esses cursos, muitas vezes o marketing dessa estratégia de lançamento que eu falei para vocês, utilizam de gatilhos, de urgência, que é estou em 20 vagas só e você vai perder as vagas e está com uma condição extremamente ótima para você fechar agora. E se você fechar a janela, você não vai conseguir mais essa condição, muitas vezes você não consegue mais essa condição mesmo. Mas é uma estratégia de urgência que eles estão fazendo para você comprar naquela hora sem pensar direito se aquele curso é para você ou não. Eu não sei se eu acho isso muito justo, eu acho que ter o tempo da pessoa refletir, pensar se é para ela é muito importante, mas é uma estratégia válida, está na lei, você pode fazer isso, se você quiser fazer um curso é muito indicado que você faça isso para vender mais, mas eu não acho justo. Então, se o consumidor tem a noção, a racionalidade de entender essa estratégia antes de ele estar exposto a esse tipo de material, ele consegue ficar muito mais tranquilo na hora de tomar uma decisão. Então, eu estou na frente de um curso que vai fechar a vaga em 15 minutos, se eu não comprar vou perder a condição, o que eu faço? Você sabe que eles estão te usando um gatilho de urgência, você olha a matriz curricular do curso, vê que não sabe se é muito bem isso, fica um pouco na dúvida, eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para decidir não cair nesses gatilhos mentais, não cair nesse curso, você é uma pessoa única, você é uma pessoa singular. Esse é mais um vídeo, espero que você tenha gostado desse novo formato aqui, se quiser compartilha, se não quiser não compartilha, aproveita a sua vida e tchau. Tchau. Tchau.